Música Até o dia 7 de julho, educadores podem se inscrever para o prêmio Victor Civita Educador Nota 10. A iniciativa visa valorizar docentes e disseminar práticas de sucesso. Em 2007, uma professora criana de Rio Branco ganhou o prêmio e hoje é exemplo de dedicação ao ensino. Com muita paciência, a professora Bernadette conta mais uma história, tema da aula de hoje. De nada para o homem. Quem descobriu? Um, duas, três, quatro, cinco. Há 16 anos na educação infantil, a educadora demonstra ter ainda bastante fôlego e disposição para ministrar suas aulas. Não é preciso forjar nenhum elogio. A turma é unânime em responder se gosta da professora. Quem aí gosta da professora Bernadette? Lucas Araújo aprendeu com ela os primeiros passos para entender o que é cidadania. O que você já aprendeu com a professora? A estudar e a fazer meu nome. Tawana lembra que no processo de educar, a correção também é valiosa. Porque ela ensina. Nós fazemos e nós mostramos, ela diz que está errado. Tanto reconhecimento às virtudes educacionais da professora Bernadette Rocha não ficam apenas nas quatro paredes da sala de aula. Ela já recebeu um prêmio nacional. Em 2007, foi escolhida pela Fundação Victor Civita como educadora nota 10. O resultado da aprendizagem dos alunos foi também um dos fatores que fez ganhar esse prêmio. Porque realmente a aprendizagem das crianças foi efetiva durante o projeto. O prêmio Victor Civita Educador nota 10 existe há 16 anos e é a iniciativa de uma fundação do Grupo Abril. Tem o objetivo de valorizar o trabalho docente e a disseminação de práticas educativas de sucesso. A professora Bernadette conquistou essa premiação através de um projeto sobre insetos. A motivação veio em uma das aulas onde a professora percebeu certa curiosidade dos alunos pelos tais bichinhos. Ela aproveitou a deixa, selecionou 10 insetos que se aproximam mais da realidade dos alunos e junto com uma bióloga construiu um insetário. Por fim, o projeto deu origem a um livro onde os alunos contaram tudo o que aprenderam. Cada criança escreveu também de próprio punho. Aquelas que não conseguiam ainda foram ajudadas. Elas colocaram o que conseguiram aprender, o que foi importante para elas aprender no projeto. Para a senhora, que nota se deu para esse livro? Para mim ficou nota 10. As inscrições para o prêmio Victor Civita Educador nota 10 ficam abertas até o dia 7 de julho e podem ser feitas por qualquer educador, seja da rede pública ou privada, através do site www.premiovc.org.br. A representante acriana no hall de docentes nota 10 considera que os troféus também são importantes para prestigiar nossos docentes brasileiros pouco reconhecidos. Nós professores somos uma categoria que ainda somos desprestigiados. E esse prêmio busca realmente valorizar o professor, valorizar as boas iniciativas para que as crianças realmente aprendam, para que as pessoas aprendam efetivamente. Muito obrigado. 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 Muito obrigado.